E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limite. No programa de hoje, você vai acompanhar essas imagens que a gente preparou para você. Dá uma olhada na tela now. AutoBrasil Motorpeças, o maior distribuidor de peças para motores, suspensão e freio. Com preços especiais para toda a linha diesel, empilhadeiras, picape, L200 e vans. Confira também linha completa para peças de suspensão e freio. AutoBrasil Motorpeças, despachamos para toda a Minas Gerais. Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda a Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Olha, quero te falar do Maria das Tranças, conhecidíssimo em Belo Horizonte, no bairro São Francisco, com o tradicional frango a molho pardo desde 1950. E agora também na Salvasse, na rua Professor Moraes 158. Na hora do almoço, você tem o Rapidinho das Tranças, com o delicioso almoço da Zona Sul. À noite, no mesmo lugar, você tem o hashtag, o barzinho que BH esperava. 3261-4802. Muito bem, estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limites. Segue a gente no Instagram, arroba Velocidade Sem Limites. E você pode seguir o meu Instagram também, que é arroba Amaury Gonçalves, ou Amaury com Y, tá? Amaury Gonçalves Band. Legal? Segue a gente aí no Instagram. Vamos acompanhar mais uma matéria aqui no nosso Velocidade Sem Limites. Vai! E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limites, com o Test Drive em nome do restaurante Panela de Pedra. Mandar um grande abraço aqui para o seu Milton, para a turma boa de toda lá do nosso Panela de Pedra. Quando o iPod tocou lá e arrebentou a boca do balão, hein? Você está doido. Vamos dar um abraço para a turma aqui do nosso Dente de Leão, para a Sandra, para o maridão. Pessoal bacana, gente boa, está sempre lá na Serra com a gente. Galera, é o seguinte, o carro é fantástico. É um carro turbo, né? O geração 10. Realmente é espetacular. Está aí uma imagem distorcida para você poder acompanhar. Em nome da nossa Saitama, vai lá, faz o Test Drive lá na Saitama, conversa com a equipe do Marcão, conversa com o nosso gerente, que é super gente boa, com o Pedro. Pede ele para fazer um Test Drive no carro, ele vai te acompanhar, vai te dar todos os detalhes do carro. E o melhor, você pode colocar o seu carro na troca. É, financia, consórcio, enfim, da maneira que você achar legal. Negocie com a Saitama, tá bom? Então está aí o Honda Civic Turbo, né? O Aspiração Turbo Comprensor. Daqui a pouco eu vou dar a ficha técnica do carro. Essa imagem foi fantástica, né, amigo? Lá na Serra do Cipó. E parecia que a gente estava na Suíça, né? Nova Iorque, menos 20 graus. Estava um frio. Uma neblina legal também, né? Mas faz parte do show. Uma coisa me agradou muito no carro. Aliás, várias coisas. Dentre elas, né, o painel, que realmente foi um espetáculo. Os comandos aí na super tela. As pedaleiras, né, que parece carro de competição. E o carro tem uma pegada, um torque. Excepcional. E faz curva pra caramba. Parece kart fazendo curva. Excepcional o carro. Olha o espaço interno, amigo. E eu estava confortável lá na frente. Deixei o porta-malas cheio para você ver. Porta-malas lotada até quase a tampa, né? E aí a motorização, que é um carro com duplo comando no cabeçote. É um carro que tem uma potência de 173 cavalos a 5.500 RPM. Botou um turbo, gasolina, transição dianteira. Aí a potência que vai pintar na tela pra você. Tem uma pegada muito legal do torque. Porque, olha só, são 22,4 kg de torque. Mas a pegada é cedo. Vem a 1.700 RPM. Aí você toma aquele coice no banco, né? É um espetáculo. Tá bom? Comprimento do carro, 4,63. Uma largura de 1,79. A distância entre eixos de 2,70. A altura de 1,43. A bitola dianteira de 1,54. A traseira de 1,55. Porta-malas de 519 litros. Cabe um casal dormindo lá atrás. Com um peso de 1.326 kg. O tanque de combustível com 56 litros. E a carga útil ali de 409 kg. São alguns detalhes do carro pra você poder conferir. Consumo do carro. Esse até é um câmbio espetacular, né? Então, o consumo veio pra casa aí no Urbano. A gasolina andando na boa. Na casa de 8 km, 9 km por litro. Na estrada teve um trecho que chegou a dar 12, 13 com a gente. Realmente é espetáculo. Isso andando civilizadamente, né? Porque quando você vê a pressão do fogo entrando, você quer trancar o pé no acelerador. E aí o consumo vai pro espaço, né? Tá certo? Então tá aí o test drive do nosso Super Honda. O Honda Civic, né? O motor turbo. O motor 1.5. Que é um espetáculo. Valeu! E eu já fui! Auto Brasil Motor Peças, o maior distribuidor de peças para motor e suspensão e freio de Minas Gerais. Veículos nacionais e importados. Mais do que um distribuidor. Sua referência de bons negócios. A mais completa distribuidora de peças do estado. Despachamos para toda Minas Gerais. Para a Grande BH, entregamos sem custo. Auto Brasil Motor Peças. Conheça ou compre diretamente pelo site. www.autobrasilmotorpecas.com.br Terra Vendas 31-2191-8181-8181. Precomercial é rápido. A gente já volta trazendo mais emoções para vocês aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Voltamos já. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser. Desempenho de eixos e longarinas. Venda de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31-6462-5792. Pensou em Honda? Pensou na Saitama? A Saitama tem o Honda para você. Preço, qualidade e bom atendimento. Saitama. Telefone na tela. Dá uma chegada lá. Saitama Honda. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Você pode seguir a gente lá no Facebook. O nosso canal no YouTube também. Tudo é Velocidade Sem Limite. Velocidade Sem Limite BH. O Instagram também é arroba Velocidade Sem Limite BH. Ou você pode me seguir também. Amauri. Amauri com Y. Amauri Gonçalves. Band. Segue a gente lá no Instagram. Tá? Quero mandar um abraço para você aqui. Estou abraçando toda a turma aí das redes sociais. Vamos acompanhar mais uma matéria no Velocidade Sem Limite. Vai lá. Estamos chegando. Test Drive da Spin Active Set. É, sete lugares. Espetáculo, né? A Chevrolet acertou na V. Deixa eu fazer um agradecimento muito especial aqui ao meu amigo Toninho. Da nossa Jorlan. O seu concessionário Chevrolet em BH. Muito obrigado, Jorlan. Aí estão os telefones na tela para você. Para você poder conferir. Então, vai lá. Faça um Test Drive. Ande no carro. Coloque seu carro na troca. É muito bom negociar com a Jorlan, amigo. Preço, qualidade e bom atendimento. Tá bom? Então, tá aí. A super máquina esperada. A cor é polêmica, né? Eu coloquei, inclusive, no nosso Instagram. Ah, se você quiser me seguir, vai aparecer meu Instagram aí, ó. Amaury Gonçalves Band. Que tem o do programa também. O meu é mais legal porque eu consigo colocar muita coisa que eu não ponho na TV aqui. Eu coloco lá. Então, a gente colocou, fez uma enquete. Aí começaram. Eu adorei a cor. O outro não. Achei estranha. Mas é legal, né? Essa polêmica é muito bacana. É uma cor diferente, né? Então, tá aí o supercâmbio automático de seis marchas para você. O carro é fantástico no seu tamanho. Claro que se você quiser colocar dois negros lá nos dois últimos bancos. De dois metros, um metro e oitenta e cinco de altura. Vai ficar complicado, né? O banco traseiro, que tá logo atrás do banco passageiro, ele corre pra frente e pra trás pra poder abrir o espaço pra você, né? Aí fica legal. Então, aí você já tá acompanhando o porta-malas, que tem quinhentos e cinquenta e três litros. Você tá aí rebatendo os bancos e tudo, né? Ele vai pra mais de mil litros. Nossa senhora. Aí vira uma cama de casal pra dormir, confortável e tal. Passar a noite. A parte de baixo do step, né? Dentro do carro. E você conferindo. Tá aí a motorização. É um dianteiro, né? Que tem uma potência de cento e onze cavalos a etanol e cento e seis a gasolina. A cinco mil e duzentos RPM. É a potência do carro. Você tá conferindo na tela. E o torque é legal, amigo. Dezessete ponto sete a etanol e dezesseis vírgula oito a gasolina. Mas uma pegada cedo a dois mil e seiscentos RPM. Então, aí, satisfaz, legal. O consumo, aí vai depender do seu pé, né, amigo? Porque se já é um pézinho pesado, vai beber com um carro pesado e automático. Mas a média, andando aí a gasolina na cidade, deu na casa de oito, oito e meio. E na estrada, chegou a dar uma passada aí de doze quilômetros por litro. Onze vírgula oito. Uma pegada legal, né? O carro é muito bom pra andar, muito bom de curva. E oferece um conforto danado, né? Então, com certeza, você tem todas essas vantagens aí. O carro tem quatro metros e sessenta e três de comprimento. Uma largura de um e setenta e sete. Um entre-eixos de dois e sessenta e dois. Isso é que determina o espaço interno do carro. Tá conferindo aí. Presta o carro na casa de oitenta e seis mil e oitocentos e noventa reais. E você pode ir lá na nossa Jorlan e levar o seu carro lá na troca. Fazer um test drive e já sair com a nova Spin. Quero agradecer a nossa assessoria de comunicação, né? A toda a equipe da GM aí que tá sempre nos cedendo o carro. Muito obrigado pela credibilidade ao nosso Velocidade Sem Limite. Obrigado, grande Ivan. É o homem que sofre com a gente primeiro. O nosso assessor de imprensa da GM. Obrigado, amigo. Coração. Tá aí. O peso do carro, mil duzentos e setenta e cinco quilos. Você conferindo o test drive da nova Spin aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Tá uma ficha técnica aí pra você poder conferir. Um abraço. Tchau. Minas Pneus Revendedor Bridgestone Fivestone. Pneus para automóveis, caminhões e máquinas. Alinhamento, balanceamento, troca de óleo, suspensão, freios, mecânica básica completa, multimarcas. Parcelamos em até doze vezes no cartão de crédito. Venha fazer a sua revisão de férias na Minas Pneus. Minas Pneus, revendedor Bridgestone Fivestone. Vem anunciar com a gente no Velocidade Sem Limite. É muito mais barato do que você pensa. Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais e também do nosso telefone. Velocidade Sem Limite. É na Band, domingo, oito e meia da manhã. E na TV a cabo, domingo, onze e meia da manhã, canal 6 da NET. E na terça, onze e meia da noite. Velocidade Sem Limite. Vem pra cá. Você já pensou em salvar uma vida? Dois sangue, dois vida. O Hemoservice completa 40 anos de serviços hemoterápicos. Nesse momento, se torna o único banco de sangue do Estado com a certificação de qualidade plena pela ONU. O Hemoservice foi homenageado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte em função dos seus 40 anos. Agende sua doação por telefone 3218-1300 ou pelo site www.hemoservice.com.br. Visite nosso Facebook e participe de nossas campanhas. Hemoservice 40 anos. Juntos, construímos essa história de sucesso. Olha, quero te falar da Avap, a melhor proteção veicular para o seu carro. Preço, qualidade, bom atendimento. É, mais de 10 anos de experiência. Assistência 24 horas em todo o Brasil. Proteção para o seu carro ou caminhão. Roubo, acidente, fenômenos da natureza. Ah, você ainda tem carro reserva. Gostou, né? Peça aí a sua cotação pelo telefone. Anota aí. 313-328-3600 ou pelo aplicativo Avap. É, Android e iOS. Você gostou, né? Avap, fazendo mais por você. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Velocidade Sem Limites. Momento tranquilo, favorável. Você dá aquela relaxada. Eu já sei que você está assim, né? Procurando a patroa, se ela está lá no fundo, se ela está do outro lado. Isso é que é importante, você localizá-la. Porque é ela que vai trazer aquele salgadinho maravilhoso. É, aquela pizza, né? Cervejinha gelada com salgado. Olha que coisa boa. Não, tem umas que são traíras. Vem com o Cabo Vassoura. Bolinha de gulho aqui na ponta do Cabo Vassoura. Vem atrás das costas. Oi, amor. Pau! Vai acordar 15 dias depois do CTI. E eu ficar como testemunha? É. Você é louco aí. Estou indo embora, hein? Já fui. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.